Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal, João Fabrício vai inscrever mais um vídeo Então é o seguinte galeria, hoje a gente vai ver os DVDs Não esquece de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal Quando mora lá, esse é o DVD do Toy Story 4 E aqui ó, esse que é o Toy Story 4 eu gosto Gato de fotos também Fica para uma vida real Então eu já rio aqui, tudo bem, eu acho Voltamos, olha aqui tem três coisas Tem a do Spirit, tem o Samara e o Sem Foragem Aqui vem um, dois e três, tem três episódios Eu sei que a gente nunca viu Esse é o Jurassic Park Tem um, dois, três e quatro Eu sei porque tem aquele nome de Toy Story ali Aqui Frozen 2 A Dama e o Vagabundo Gente Atenção Um Aqui Nori Aqui Aqui Pocoloco Viva, 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 viva Simba o Rei Leão e ele adora a vitrineira para o pé e aqui esse pranjo do ar Aqui Outro, meu Deus É, mas esse vem um, dois e três Quatro ângulos Então, são desenhos E detona a Ralf Dois Lembrando, galerinha Oi, aqui é a mamãe do João Lembrando que saia tudo DVD Eu uso ainda DVD Aparelho de DVD Eu gosto Às vezes, tem algum desenho Que não passa na televisão E também já guarda Já fica guardado Pode falar agora, João Então foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Então, tchau